Música Oiê pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciane do blog Corujinha Lulu E hoje é eu e o Maridão que está gravando para vocês E vamos mostrar mais uma Corujice que a gente criou Só que antes vocês devem ter reparado que a gente está num cenário diferente Na verdade só tem uma parede branca aqui atrás de mim Isso porque a gente tem uma novidade para vocês A gente está de mudança, então a gente está naquela fase de encaixotar tudo Transportar para depois organizar a nova casa E é por isso que a programação de vídeos aqui do canal ficou um pouco confusa nesses últimos dias Nós temos vários vídeos que já estão em produção Como o vídeo da Soul Luna, do Minecraft, dos Minions e de vários outros temas que vocês pedem Porque apesar de não conseguir responder todo mundo A gente lê todos os comentários e anota todas as sugestões de vocês Só que por causa da mudança a gente não conseguiu finalizar ainda esses vídeos Mas não se preocupe porque a gente está tentando se organizar o mais rápido possível Para trazer logo os vídeos para o canal O tutorial de hoje foi muito, muito, muito pedido por vocês Desde o primeiro vídeo de Miraculous que apareceu aqui no canal Que foi o vídeo da capinha da Ladybug Desde então a gente tem recebido muitos pedidos para trazer tutoriais inspirados na Volpina Um super beijo para todo mundo que pediu esse tema E se você gosta da Volpina, por favor, dá um joinha e compartilhe com os amigos Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Porque a gente criou no kit Volpina Várias coisas que vocês pediram Nós criamos máscara, orelhas, o colar, uma capinha de celular E a flauta, que é a touch, para tocar no celular ou no seu tablet Quer aprender a fazer todas essas corujistas? Então, vamos começar! Vamos começar pela máscara Acesse o blog corujinho-lulu.com E faça download gratuito dos moldes que desenhamos O link está na tela e na descrição do vídeo Com os moldes em mãos, você precisa recortar um EVA preto do tamanho do desenho maior E um EVA laranja do tamanho do desenho menor Ah, lembre-se de recortar os olhos na parte laranja também Agora é só centralizar o laranja em cima do preto e colar Nós usamos uma camada fina de cola instantânea Bem fininha, para não manchar o EVA Com as partes coladas, recorte o EVA preto na região dos olhos Seguindo a marcação do EVA laranja Para prender na cabeça, você pode usar dois barbantes ou elásticos do mesmo tamanho Faça um corte pequeno no EVA preto, bem próximo ao laranja e passe o barbante pelo furo Dê a volta com ele e amarre um nó duplo por trás para não aparecer na frente Se quiser disfarçar seu barbante, caso não seja preto Basta passar tinta ou marcador permanente na parte que fica exposta Hora de fazer as orelhas Para isso, é só fazer download do molde que desenhamos O desenho maior representa a parte laranja e branca E o menor representa a parte preta Recortamos a parte laranja em EVA e as demais partes em tecido Mas se você quiser, pode recortar tudo em EVA Agora é só colar a parte branca em cima da laranja e a parte preta em cima da branca Mas preste atenção na hora de colar a parte preta Não pode ficar no centro Tem que colar em uma das pontinhas para ficar igual as orelhas da vulpina Depois que tudo estiver colado, modele as orelhas pressionando com as mãos Vou mostrar algumas formas de prender na cabeça Você pode usar grampo ou presilha do tipo tic-tac Para isso, basta furar um dos lados da orelha e passar o grampo Depois, feche a orelha e faça um furinho no tecido e no EVA do outro lado Depois que passar todo o grampo na orelha, cole as pontinhas para ficar no formato da vulpina Outra forma de prender é usando uma tiara Você pode fazer um corte maior e passar a tiara por dentro Ou então pode colar diretamente na tiara Lembre-se de colocar as orelhas no modo certo As partes pretas têm que ficar para dentro, do mesmo jeito das orelhas da vulpina Que tal fazer o Miraculous? Como tem dois modelos, resolvemos mostrar como fazer os dois O com listras douradas e o sem listras Para isso, é só usar o molde que está no nosso blog Você pode fazer com EVA dourado, laranja e branco Se não tiver o EVA dourado, você pode pintar com tinta dourada, como eu fiz Depois que a tinta estiver seca, é só colar as partezinhas laranjas Dando um espacinho entre elas, caso queira que as listras douradas apareçam Ou então, basta colar a parte inteira laranja e a pontinha branca do rabo Com o excesso de EVA na parte de cima, é só dobrar e colar para dentro É por aí que vai passar sua corrente ou um cordãozinho dourado Ah, se você quiser, pode colocar um plástico por cima do molde E usar como guia para fazer o pingente de massinha Eu fiz o meu de argila Coloque uma bolinha na ponta e faça um furinho para que possa passar sua corrente ou cordão Depois de seco, é só pintar E se quiser que fique brilhante, passe um verniz Quer fazer uma capinha de celular da Volpina? Primeiro, encabe seu celular ou tablet com plástico filme Vamos usar mais uma vez nosso amigo EVA laranja Essa capinha serve para qualquer tamanho de celular ou tablet É só usar seu aparelho para tirar todas as medidas do jeitinho que eu estou mostrando no vídeo Depois de recortar a tira de EVA para a lateral, envolva o aparelho e corte de dois a três dedos da tirinha Aí, é só colar as pontas com cola extra forte Coloque no aparelho e tire a medida das costas dele Recorte e cole na tirinha com muito cuidado Ah, se quiser cortar o espaço da câmera, é só tirar as medidas e recortar o EVA Agora, vamos fazer as orelhas da Volpina exatamente como antes Só que com um molde menor que também está no blog Usamos EVA e tecido e colamos no topo do celular Lembrando de deixar as partes pretas voltadas para dentro Para dar um charme a mais à nossa capinha, fizemos um pingente exatamente da mesma forma que acabamos de ensinar Recortamos a partezinha de cima do pingente E com giz pastel, colorimos de dourado o fundo para dar mais profundidade e colamos na capinha Solte sua imaginação e capriche Agora, só falta a nossa flauta touch Cortamos um pedacinho de hachi, daqueles descartáveis De modo que ficasse mais gordinho em cima e mais fino embaixo, como a flauta da Volpina Se você não tiver esse hachi, pode usar um lápis pequenininho também Para criar nossa flauta touch, vamos ensinar um truque Corte um pedacinho de EVA e cole na ponta mais fina para garantir que a tela do seu aparelho não risque Prepare-se para a mágica Sabe aqueles saquinhos de salgadinhos? Você vai precisar de uma embalagem dessas Ou qualquer outra embalagem que tenha essa parte prateada dentro Corte um pedacinho, limpe com água ou álcool e passe em volta da ponta da flauta que tem o EVA O truque é deixar o pedacinho bem lisinho em cima, evitando rugas nas laterais Para que funcione corretamente no seu aparelho Depois, é só passar uma fita em volta de tudo para deixar o pedacinho da embalagem bem justo Faça um teste antes de continuar para ter certeza de que está funcionando Para deixar mais macio, cortamos uma tirinha de EVA laranja Colamos uma ponta e cobrimos toda a madeirinha passando cola a cada duas ou três voltinhas No final, passe o EVA por cima da outra ponta, cole e corte o excesso Se preferir, pode pintar ou usar fita laranja também Pegamos uma imagem da flauta como referência e criamos a nossa flauta nos inspirando na imagem Você pode usar marcador permanente, tinta ou até mesmo giz pastel Por fim, passamos uma linha na agulha e demos um nozinho na ponta Passamos a agulha por dentro do EVA que está no topo da flauta e depois passamos cola para segurar bem Em seguida, é só passar a agulha na capinha de fora para dentro Ajeite o tamanho ideal da linha para que dê para tocar o celular Aí, é só dar um nozinho por dentro e passar cola para garantir que fique preso E o nosso Kit Vulpina está pronto! Então, esse é o resultado do vídeo de hoje! Eu espero que vocês tenham gostado! Se gostou, por favor, dá um joinha e compartilhe com os amigos! Muito obrigada por assistir! Um super beijo! E até a próxima! Tchau, tchau!